Opa, voltei, voltei, tudo bem pessoal? Pessoal, presta atenção. Então, você que é empresário e microempresário, você tem uma vantagem usando essa ferramenta aqui, o All App. Tipo uma audioconferência com 20 pessoas ou até 50 pessoas em uma sala ou um grupo. Repito, audioconferência não é videoconferência. Você pode usar essa ferramenta, o All App, no seu PC ou notebook. Você pode reunir até 50 pessoas em uma sala ou em um grupo para você fazer uma audioconferência. Um exemplo, eu vou ligar aqui rapidinho, mas eu vou desconectar. Só para dar um exemplo que você deve fazer para fazer uma audioconferência, reunir os seus funcionários. Eles vão conectar lá no iPhone, no smartphone, no Android e você vai orientar o que eles devem fazer, sei lá, uma reunião, algo assim, algo desse tipo. Fazendo um teste, você pode usar o seu PC ou notebook e conectar-se com 50 pessoas no celular, smartphone, no Android e no iPhone. E assim você faz uma audioconferência e uma reunião com o seu funcionário. Até 50 pessoas no grupo. Presta atenção no que eu vou fazer aqui agora. Vou ligar aqui, desculpa, nesse telefone aqui, tipo o telefone de gancho. Vamos lá, fazer uma chamada. Vai chamar para todo mundo que está nesse grupo aqui. Eu liguei nesse momento. A chamada está em andamento. Observe, está vendo? Essas pessoas, elas podem atender. Elas não são obrigadas. É só um teste que eu estou fazendo com essas pessoas. Vou desconectar neste momento. Uma pessoa se conectou. Desconectar. Você pode reunir eles ou reunir elas e fazer reunião com essas pessoas em uma sala de audioconferência aqui no UAUEP. Ok, pessoal? Um abraço. Fui, fui! Aí você dá uma nota aqui, né? Só agradecendo. Importante, né, pessoal? Grande abraço. Aisita. 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 Obrigado.